Minha gente, eu vou gravar aqui mais um vídeo para o meu canal dia a dia no campo, pesquisa cacau comum que vocês me encontram. Hoje eu vou dar uma dica boa para vocês que querem fazer sementeira de cacau, mesmo que seja para cronar. Então é o seguinte, vocês vão fazer o cacau tirado da canela. Vocês estão vendo, ele está perto do chão, ele começa botando a canela acima. Você vê, as pontas ganham praticamente, não tem nada, entendeu? Aí está puro, as galhé estão puras, aqui, aí as galhé puras, não tem, entendeu? Mas vocês veem que o tronco, aí é do tronco para baixo aqui, aí para cima está puro, mas daqui para baixo ele começa a carregar. Aí o que vai acontecer, as pessoas, se ele quiser cronar o cacau, você pode cronar. Porque é o seguinte, o cacau comum, ele pode chegar a 50, 60, até 100 anos um pé de cacau, entendeu? E o cacau cronado, se você pegar o caroço, no caso desse pé aqui, no caso, Esse daqui, foi um pé que não botava, eu mandei cronar. Aí você tira o caroço desse cacau aqui, a planta, ele não vai aturar o tanto que o cacau comum atura, entendeu? Ele não atura a mesma idade, entendeu? A idade dele, para se acabar, é mais rápido. Carrega muito, mas é assim. Então é o seguinte, o que acontece, vocês tiram o caroço do cacau comum, vocês estão vendo aqui, Vocês tiram o caroço do cacau comum, faz a sementeira. Se vocês quiserem cronar, vocês cronam, entendeu? Quer dizer que o tronco, no caso aqui, daqui para baixo, daqui para baixo, você faz o crono daqui para cima. Daqui para baixo é cacau comum. Daqui para baixo é cacau comum. Então ele vai resistir. Se vocês não quiserem, deixem ele sem cronar. E se quiser cronar, vocês podem cronar, não tem problema. Aí vai ficar o tronco, o cacau comum, e para cima o cronado. E aqui, você vê, esse cacau, ele não botava. Eu mandei botar dois cronos, tem dois cronos aqui. Aí eu cortei aqui, vocês estão vendo que eu cortei? Aqui. Então aqui embaixo é cacau comum, daqui para baixo é cacau comum. E daqui para cima é o cronado. Ele está sem cacau. Agora está sem cacau, vocês estão vendo tudo puro. Ainda vão botar. E o comum não, vocês estão vendo. Ele está puro ali. Mas o comum, olha, dentro do chão, as pés do chão aí, está vendo? Dá 20 centímetros para o chão aí, vocês estão vendo. Tudo tem cacau, olha. Eles estão botando já. Entendeu qual é? Não sou esse pé não, tem outros aqui. Aqui, tudo tem cacau. Aí tudo tem cacau comum. E o cronado, por enquanto, tem pouco. Tem pouco. Então o comum, eu gosto mais do comum, entendeu? Mas vocês podem fazer isso. Vocês tiram o cacau da canela, do tronco para baixo. Se você tirar o cacau do tronco para baixo, ele vai botar encostado no chão. Aí esse cacau aqui, está perto do chão aqui. Olha o chão aqui. Olha, olha. Vocês estão vendo? Olha. O chão aqui, olha o cacau, perto do chão. Aí, olha. Então vocês procuram tirar o cacau da canela, daqui do tronco para baixo. Vocês tiram o cacau do tronco para baixo. Vocês podem plantar o cacau. E que ele vai dar assim, olha. Vocês querendo cronar, vocês cronam. Se vocês não quiserem cronar, não precisa cronar. Vocês deixam o cacau comum. Mas vocês querem cronar para produzir mais, porque ele cresce mais a produção. Aí vocês cronam. Mas aí tem essa vantagem, viu? Vocês vão ter cacau por mais tempo. Aqui, vocês veem. Esse cacau aqui, está encostado no chão. Está encostado no chão. Encostou no chão. Aí, olha. Vocês estão vendo aí, olha. Olha como é que está aí, olha. Aí, olha. Para cima não tem, olha. Aí, para cima não tem cacau, olha. Olha, os galhos, olha. Só tem o aqui dali, olha. Outro lado, dois lá na pontinha. As galhas estão puras, mas o tronco, o tronco aqui tem cacau, olha. Olha. Vocês estão vendo aqui, olha. Vendo aí, olha. Vocês estão vendo que tem. Então, é isso que eu estou... O alerta que eu estou dando às pessoas é isso. Porque hoje é difícil. Eu conversando com uma pessoa que tem... Que vende muda. Aqui, na frente, na pista. Aí, ele estava dizendo. Aí, o rapaz disse. Mas, rapaz, essas mudas é cacau cronado. Ela disse. Ah, essa menina é... Isso é conhecendo com outra pessoa. E eu estou na disputa, eu ouvi tudo. Ela disse. É difícil achar o caroço de cacau comum. Porque o bom é se achasse o caroço do cacau comum. Mas não acha fácil. Porque hoje, a maior parte, tudo é cacau cronado. Entendeu? Hoje tudo é cacau cronado. Aí, é obrigado plantar o caroço do cacau cronado. Então, ela não vai aturar igualmente o pé do comum. Então, mas vocês irem fazer a sementeira. Mesmo que pague mais caro. Mas vocês procuram tirar o caroço do cacau comum. Pode, para cronar, você pode tirar. Tira da ponta da gaia. Se a gente está aqui, na ponta da gaia. Pode tirar aqui. Não tem problema, não. Para cronar. Agora, se vocês quiserem deixar o cacau não ir cronar. Vocês tiram o cacau do tronco para baixo. Aqui, vocês estão vendo. Do tronco, olha o tronco aqui. Olha ali. Do tronco para baixo. Ele começa a botar na canela. Para cima não tem, mas a canela começou a botar. Aí, depois, eles vão botando. Tem esse daqui. Ali em cima. Tem aquele dali. E o outro aqui. Está começando a botar agora. Para cima. Mas, primeiramente, ele começa a botar na canela. Entendeu? Então, está a dica aí. Vocês. Vai fazer crone. Procura a semente do cacau comum. Não importa da onde. Planta. E aí, agora vocês fazem o crone. Aí, vocês vão ter uma roça por mais longo tempo. Se vocês pegarem o caroço do cacau cronado. Se vocês pegarem o caroço do cacau cronado. Ele dá. Agora, não vai aturar igualmente o comum. Não vai aturar igual o comum. Aqui, olha. Esse daqui, olha. É caroço de cacau cronado, olha. É caroço de cacau cronado. Mas, ele não estava querendo botar. Eu cheguei e mandei botar esse crone aqui, olha. Eu mandei botar esse crone aqui, olha. Porque ele não estava nem botando. Eu não sabia nem que era de cacau cronado ou não. Entendeu? Mas, depois, botou aqui. Vocês estão vendo que aqui é a mesma coisa, olha. A mesma coisa, olha. Aí, olha. O crone é daqui para cima. Olha aqui, olha. Olha o crone aqui. É daqui para cima. É crone. E cá, é cacau cronado. Ele dá. Não tem problema. Ele bota, mas só que não vai aturar igual. Entendeu? Esse daqui também, olha. Outro crone aqui, olha. Aqui é cacau comum. Cacau comum. E aqui é um crone, olha. O crone é daqui para cima, olha. Aí, o crone. Daqui para cima, o crone. Aí, olha. Ele está botando. Mas, eu não cortei o pé comum. Não cortei ainda, não. Eu estou deixando aí, porque ele dá uma produção. E esse daqui é caroço de cacau cronado, olha. Aí, não é cronado esse cacau, não. Eu tirei, eu trouxe o caroço de cacau cronado e coloquei aqui. Aqui, vocês estão vendo. Ele está carregadinho, olha. Esse pé aqui, deu bom. Quem viu assim, disse que é cronado, mas não é, não, olha. Esse cacau aqui não é cronado, não, olha. Mas, como foi tirado da canela, vocês estão vendo que a cabaça de cacau está encostada no chão, olha. Aí, ela está encostada no chão. Olha o outro pé aqui, é do cacau comum, tirado o caroço da canela. Olha aí, olha. Olha o chão aí, olha. Vocês estão vendo aí, olha. Olha como é que está, olha. Aí, ele está botando, olha. Olha aí, olha. Aí, até em cima, vocês estão vendo lá em cima, olha. Como é que está, olha. Então, eu gosto mais do cacau comum. Muito obrigado. Se vocês gostaram, se inscreve. E dá o like. E ativa o sino. Compartilha com os amigos, que eu agradeço muito. Porque se vocês não compartilhar e não se inscrever. E não assistir meus vídeos. O canal não cresce. Eu quero que o meu canal cresça. Então, vocês se inscrevem, dão o like, ativam o sino. E compartilhar com os amigos, que eu agradeço muito. Viu? Obrigado e até a próxima.